Música Estamos de volta com o programa da comunidade Você que tem do outro lado presta super atenção nisso que eu tenho pra dizer pra você No mês das mães o Avancara e seus parceiros vão presentear você mamãe São mais de 50 prêmios, entre eles 5 fogões, 5 geladeiras, 5 vouchers, mil reais entre outros prêmios Presentão hein? Pra participar é fácil Faça uma compra com o seu cartão Avancara a partir de 100 reais Você vai fazer uma dedicatória e enviar com o número do seu cartão pro WhatsApp 999774644 E pronto, você já tá participando O sorteio vai ser no dia 12 de maio às 9 da manhã na Rádio Nativa E a entrega dos prêmios aqui na TV, ou agora Não, você que não possui seu cartão Avancara, corre logo Não perca essa oportunidade não E participe desse show de prêmios Avancara Com o Avancara você só tem a ganhar Só porque eu gostei muito desse Blaze, por isso que eu mandei botar de novo Olha só gente, Avancara com ele você só tem a ganhar Mas você também tem muito a ganhar com o bolo da vovó Tereza Tá aqui ó, bolo prestígio O bolo da vovó Tereza tem lá no Parque 10 e Parque das Laranjeiras Telefone pra contato 994-26-7161 Cadê o telefone? Cadê o detalhe aí do nosso bolo da vovó Tereza? Coloca aí Aêêêêêêô Não ainda? Calma, vai já aparecer, tem outro telefone também, 98272-2639. Aí, chegou, você vai ligar, vai encomendar seu bolo e vai lá buscar, viu? Porque tem que buscar, a vovó Tereza não entrega, a vovó Tereza vai, deixa tudo pronto e você vai pegar. Olha só, gente, vamos lá, vamos trazer informações do nosso centro da cidade, né? A Receita Federal fez uma operação no centro da capital e lojas foram fechadas e muitos produtos importados sem nota fiscal apreendidos. É destaque da Priscila Gama que foi lá, acompanhou toda essa movimentação no centro e traz as informações pra gente agora na tela. A operação foi nas lojas de atacado e varejo. A ideia da operação é combater a pirataria, que são aquelas mercadorias sem comprovação fiscal. Pelo menos quatro lojas aqui do centro da capital foram autuadas. Duas delas não tinham CNPJ e outras duas até tinham registro, mas não comprovaram o documento fiscal das mercadorias. De tantas situações como você tem um estabelecimento físico, mas você não tem juridicamente a existência do estabelecimento. Da mesma coisa os depósitos, existe fisicamente, mas não existe juridicamente. E tem situação também em que existe juridicamente o estabelecimento, o depósito, mas não existe nenhum documento fiscal que fez a movimentação da mercadoria de entrada para o depósito. Então a mercadoria não existe juridicamente, não existe para o fisco. Então é uma situação irregular. Os caminhões baús saiam cheios de mercadorias apreendidas, como eletrônicos, acessórios para celular, objetos, roupas e brinquedos. O prazo para recorrer é daqui a três dias. Uma vez analisado pelo auditor os documentos iniciais, estando em conformidade, a mercadoria é devolvida. Não estando, é lavrado alto de infração, mesmo assim os contribuintes vão ter direito a mais de 20 dias de prazo para poder apresentar a impugnação, apresentar a documentação, fazer os questionamentos, para depois ter a decisão em primeira instância administrativa da Receita Federal. A operação envolveu o Instituto de Pesos e Medidas, a Secretaria de Fazenda, policiais civis, militares, fuzileiros e auditores da Receita Federal. É, é pesado. Tem muito comerciante que ele paga muito caro para ser empresário. Essa é a regra, gente. Não tem para onde correr, não. Você paga caro para poder ser empresário. Começa com os direitos trabalhistas. São dívidas trabalhistas que você precisa cumprir e obedecer de acordo com as determinações legais. Aí vem a nossa carga tributária, que se já é grande para a pessoa física, você imagine a carga tributária para uma pessoa jurídica. E aí, na hora do desespero, está vendo que não está entrando dinheiro, começa a pegar produto, não atenta às determinações legais que exigem a nota fiscal. A nota fiscal é que vai determinar qual é a arrecadação, quanto aquela empresa está vendendo, quanto vai ter que pagar de imposto. É esse ponto, é a partir da nota fiscal, é que se avalia tudo isso. Então não adianta querer botar produto no mercado sem nota fiscal, porque vem a Receita Federal e leva tudo. 11 horas e 30 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá com o Bruno Fonseca, que está trazendo a denúncia da comunidade. E a gente quer saber, cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Mas eu não acredito nisso, gente. Olha quem vem para o almoço com o Bruno Fonseca. Está comendo a comida da outra. Pelo amor de Deus, Bruno, o que você está comendo aí, Bruno? Está comendo o Bruno Fonseca. Para o telespectador entender, nesse momento, que é o momento em que passa o nosso programa, e todos os dias tem denúncia, tem destaque de polícia. E é o que a gente estava conversando, né, dona Inês? Tem os problemas dentro de casa, com o filho, com o neto, com o parente? E às vezes, quando sai, ainda se depara com mais problema ainda, né, dona Inês? Com certeza. Se depara com mais problema. Tem, inclusive, às vezes, quando a gente vai sair de casa, né, pela parte da manhã, então as crianças vão para a escola, né, arrumam as crianças tudinho bonitinho para ir para a escola. Está chovendo. Abre a porta, não consegue sair para ir para a escola. Porque está tudo alagado. Tudo alagado. E é isso que a gente vai mostrar a partir de agora. Eu vou deixar meu pratinho aqui. Vamos deixar aqui, dona Inês? Vamos aqui fora mostrar o principal problema da comunidade. Nós estamos aqui no Nova Esperança, ao vivo, para toda Manaus, direto aqui da TV em Tempo, o Canal 10, o SBT. Olha só, para você que está em casa, essa é a Travessa da Paz. A Travessa da Paz, já estou caindo aqui. A Travessa da Paz, ela vem com a rua até aqui. E segundo os moradores, Márcia, a rua já está concluída, só que não tem rua para lá. A gente está vendo, né, que é só ponte. E por aqui moram aproximadamente 20 famílias. Só para você entender, ali não tem saída, tá? Não tem saída. Para as pessoas saírem aqui, elas têm que voltar daqui, ó. Vamos ver aqui, baixinho. E subir aqui, ó, para a Travessa da Paz, para pegar o ônibus, para ficar por lá. O seu Raimundo e essa senhora de amarelo aqui, vem cá. Eles ligaram para a nossa equipe de reportagem para reivindicar, né? Vamos mais para cá? Daqui a pouco tem mais problema, Márcia. A gente vai mostrar aqui também. A gente ainda não vai para ali, mas eu quero conversar com eles dois aqui. Vocês procuraram porque não aguentam mais tanto problema aqui, né? É problema de alagação, não tem bueiro na rua, alaga tudo, Márcia. A água invade a casa das pessoas, né? Principalmente nas nossas, que são mais prejudicadas, né? As crianças, quando chove, não podem ir para a aula, porque alaga, tem canto que passa da ponte. Aí fica ruim das crianças irem para a aula. E falta muito, porque no tempo de chuva assim... Não tem como sair? Não tem como sair. Olha só, o baixinho está mostrando aí as imagens das pessoas que moram aí na ponte, né, Márcia? A gente pode dizer assim, em cima da ponte. Elas têm que, todos os dias, andar por aqui e vir e passar por esse problema. Seu Raimundo, a pessoa, ela... O senhor procura a nossa equipe de reportagem, certo? E reivindica essa situação, né? Porque a água entra na sua casa. Isso, eu comprei essa casa agora, esses poucos dias, e quando cheguei, a casa estava toda lagada. E eu peguei a indiquei a você para ver esse problema aqui dessa ponte, também aqui da ponte. Fazer aqui uma coisa que preste, né? Porque eu vou estrever isso aqui, quando chove aqui, a laga da vizinha aqui, a laga aí, a laga do ponte. O senhor Raimundo, vem aqui, baixinho, depois a gente vai para a Travessa S. Calma aí, baixinho. Está apressado, né, baixinho? Olha só. Vamos aqui na sua casa, seu Raimundo, rapidinho? Vem aqui, ó. A água vem até aqui, Márcia. A Márcia... A Márcia, eu estou falando, tem que vir aqui, né, Márcia? Olha só, a gente está vendo aqui, ó, que o senhor Raimundo construiu isso aqui para não entrar água, né, senhor Raimundo? Para não entrar na minha casa, porque ela veio aqui, passou logo naquele boeiro lá, entrou para a casa, para a garagem, para a cozinha. Mas quando eu cheguei, foi para esgotar a água toda de casa, né? É, são muitos problemas realmente, viu, senhor Raimundo, que a gente está mostrando aqui. Um outro é que eles estão preocupados que quando a laga, Márcia, o poste de energia, ele pode causar choque nas pessoas. Olha só, é muita fiação, é muita coisa para chegar na casa das pessoas, né, senhor Raimundo? E a noite aqui é escuro, né? O senhor queria uma extensão, né, que a empresa responsável pelo abastecimento de energia viesse e colocasse a energia aí, né, o poste de energia para a comunidade. Isso eu queria para a Eletrobras, para as mais duas porções de poste para alimentar a energia do pessoal lá, né? Porque aqui é arriscado, ó, tem um fio terra aqui, ó, e tem um monte de fio de confase. Tocou aí, o pessoal abraça esse poste e morre na hora, às vezes em vinte o pessoal morre na ordem d'água. Isso aqui fica pela cintura com a laga, na cintura das pessoas. Essa aqui do lado da cintura aqui, ela é deficiente, ela abraça o poste, vindo para a senhora vai morrer, E aí vocês ainda pagam IPTU? Pagam IPTU, paga água, paga luz, tudo chega para nós, mas na hora de fazer, ajudar a gente, só em tempo de eleição. Agora que a gente está precisando, cadê eles? É certo, a gente vai agora aqui com uma outra moradora e nós vamos entrar aqui na Travessa S, no BQS. A senhora está com papéis aí, de que que é isso? IPTU. IPTU, o que a senhora faz? Esse aqui é o último que eu paguei. Você mora onde? Eu moro lá, mas para lá, no meio da ponte. Está aqui, ó. O último que pagou foi... R$190. R$190, ou seja, paga aí as contas de IPTU. R$1.1670, entendeu? Paga direitinho mais o serviço. Paga direitinho mais o serviço, nada. Então vamos entrando aqui, ó. Vamos entrando aqui, Anderson, vem aqui, tu vai querer me mostrar, é, Anderson, entrando. Vem aqui, rapaz, olha só. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tem lama, já pisei na lama aqui, ó. Agora, para andar aqui, vem cá, negão. Como é que... É negão, né? Que te conhece. Meu nome é Bob Long. Ah, sim. E aí, tudo bem, Bob? Beleza, meu irmão. Olha, é difícil morar aqui. Vem para cá, criançada. A criançada tem que ir para ali, ó. Para o titio mostrar, tá? Olha aqui. Fale aí, então. É muito difícil porque nascer aqui, na década da eleição, eles querem votos, né? Nós votamos no vereador, prefeito Dinho. Mas nessa ponte aqui, nunca fizeram direito. Vamos andando aqui, vamos lá. Vai na frente, baixinho. Vai na frente. Deixa aqui a produção passar, para a produção ver como balança isso aqui. Só tem cuidado para não cair, ó. Calma, não... Olha aí, ó. Tá vendo aí, ó, como é que é a confusão? Agora você imagina as crianças, os adultos. A gente viu ainda há pouco que um senhor que necessita aí da cadeira de rodas, ele passa por aqui, ó. E olha só a esculhambação aqui, ó. A ponte totalmente quebrada. A situação aí, calma, não... Calma, Bob, calma. Calma, homem. Calma aí, ele tá revoltado com a situação. É difícil, realmente. A gente tem que rir para não chorar, né, não? E aí, o senhor passa todo dia por isso? Mas todo dia eu passo por isso aqui mesmo, para ser apelejo aqui. É... Ponte tá vendo como jeito que tá, ponte tudo quebrada, né? E a gente pede ajuda dos governos e não vem mesmo, ajuda a nós. E a gente tá precisando de ajuda aqui. Se eu vivo naquela hora pra me descer ali, eu não consigo nem mais sair de casa. É complicado, realmente. A gente tá vendo aqui a situação, Márcio, olha só. São, como eu falei, essa aqui é a S. A Travessa da Paz é outra. É um beco onde essas 60 pessoas, 60 pessoas moram... 60 famílias, na verdade, moram aqui aproximadamente. E nós estamos ao vivo mostrando a situação dessas pessoas. A gente tá vendo aí que a ponte, ela tá quase pra cair, né? É uma situação que eles convivem aí com o Igarapé. Não tem aí a tubulação de esgoto necessária pra levar toda a água, né, Márcio? A gente tá vendo aí que realmente é uma situação difícil. Pra as pessoas que moram, principalmente aqui, e também pras pessoas que, né, precisam trafegar por aqui. Agora, vamos pra lá, baixinho, vamos lá pra Travessa da Paz. Vou mostrar aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Vamos lá. A gente tem que mostrar agora a Travessa da Paz, porque a gente tá ao vivo. A gente mostrou a situação aqui da Travessa S, do beco S. Como é difícil, como eles convivem com esse problema. Olha só, o fio bem pertinho deles, Márcio. Bem pertinho, às vezes a gente pensa que pode ser até varal de roupa, mas não. É fio e pode dar choque, pode acontecer coisa ruim, viu, Márcio? A gente tá acostumado a noticiar tanta coisa ruim, né? E, às vezes, isso facilita pra que essas coisas ruins aconteçam. Vamos lá pro outro, baixinho? Vamos lá. A gente tá ao vivo, direto do Programa da Comunidade, mostrando a realidade do povo que vive e convive com tudo isso. A gente vai mostrar aqui agora a Travessa da Paz. Vamos lá, vamos aqui, baixinho? Olha só, a Travessa da Paz é a mesma coisa que acontece aí na outra rua, né? Que a gente tava ali no beco S. E olha só, a gente entra aqui, ó. Pode passar aqui, ó. A gente entra aqui, ó. E a mesma coisa. É a mesma coisa. Família que tem que conviver com esse problema. Olha só, o igarapé, né, Márcio? Isso aí causa doença, dengue, tem caramujo. E é muito difícil conviver com essa situação. Ainda pouco, começando com o morador, nós estávamos aqui, a pessoa teve que sair dessa casa, ficou abandonada e tá desse jeito aí, ó. Agora você já pensou. Morar ao lado de um igarapé. O que realmente é difícil pras próprias famílias. A gente tá vendo aqui, ó. A gente tá vendo aqui, olha, as crianças. É como se fosse uma comunidade ribeirinha. Mas não. A comunidade não é ribeirinha. Isso aqui é capital, é Manaus. E a gente vai conversar com o morador. O senhor já mora aqui há quanto tempo? Nove anos. Nove anos e sempre conviveu com essa situação. Sempre conviveu com essa situação. Alagamento aqui, limpeza pública que não teve. Quatro anos que não veio fazer limpeza pública aqui, né? Aí é esse estado que a gente vive, né? Vocês querem pelo menos que a gente a ponte? Menos que a gente a ponte e faça uma limpeza, né? Que tá tudo sujo, o igarapé, cheio do lixo debaixo das pontes e não tem córrego d'água. Por isso que tá acontecendo o alagamento. Complicado os dias que alagam. Complicado, é. A gente tá vendo aí nas imagens de Anderson Tavares a situação dos moradores aqui da Travessa S que há dez anos passam por esse problema de alagações, de falta de estrutura porque a rua aqui não tá feita. A gente vai já chegando aqui no final da Travessa S com essa moradora aqui. Como é que é o seu nome, meu amor? Vanja. Vanja mora há quanto tempo aqui? Mora há pouco. Quatro anos, né? Quatro anos. E já chegou com essa situação aqui criada. Verdade. Verdade. É complicado. Eu queria até mostrar pra você, ó. Olha, aqui. A gente tá vendo aqui, ó. Não sei se tem como mostrar aí, ó. Tem não, porque eu acho que tá muito... Alagação aqui, baixinho. Tem como? Dá reflexo. Dá reflexo, né? Não tem como. Mas realmente a gente tá vendo aqui que alaga totalmente. Olha só. A senhora também fez aqui uma outra proteção. E olha só, tem a criança, tem todas as famílias. A gente, vou terminar, Márcia, sentado aqui, passou até a fome, mas são essas as situações que essas pessoas passam aqui há mais de 10 anos num beco aqui da Travessa da Paz, no Nova Esperança e Beco S. Eles exigem e querem respeito, dignidade e, claro, a estrutura da rua, a iluminação e, principalmente, viver bem. Volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno. E eles têm, sim, todos esses direitos. O Bruno traz informações ao vivo, traz denúncia, traz a denúncia da comunidade ao vivo pra gente, principalmente mostrando todo esse sofrimento que essas pessoas passam todos os dias. Sofrimento porque não tem infraestrutura adequada, um sofrimento porque não tem dignidade, porque precisa transitar em meio ao lixo, porque todo esse mato não é aparado, não é limpo, não é... esse local não é limpo. Ou seja, a gente vê uma situação completamente indigna pra todas essas pessoas. E a exigência delas é muito simples, querem que todo o dinheiro que elas pagam de imposto seja revertido em trabalho para os bairros, em segurança para os bairros e sejam revertidos principalmente em pontes que vão dar acesso a essas pessoas pra que elas possam transitar dentro do bairro e, principalmente, sobre essas áreas aí, que são áreas de garapé, de braços d'água, pra poder trazer essa qualidade toda pra essas pessoas. A gente pediu que a Secretaria Municipal de Infraestrutura respondesse pra gente sobre como é que vai ficar a situação dessas pessoas e eles disseram que vão enviar uma equipe na próxima semana pra verificar a situação da ponte e fazer esses serviços de tapa-buracos que já foram repassados para o Distrito de Obras da localidade e já consta na programação. Essa é a denúncia da comunidade que a gente trouxe com o Bruno Fonseca e já tem uma resposta pra essas pessoas que precisam fazer esses reparos das casas, construir batentes, fazer tudo isso pra poder trazer um pouco mais de segurança na hora que chove, na hora que enche essas ruas todas aí de água e, principalmente, exigem o emprego do dinheiro público nas obras pra poder trazer dignidade pra todas essas famílias. São 11 horas e 44 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá, vamos lá de assunto. Vamos trazer informação pra você que tem do outro lado. Informações e dicas. Dicas de saúde e qualidade de vida é comigo. Vem cá, vem. Vamos lá acabar com essas dores nas pernas? Pra acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorróidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu conheci varicel pela TV. Como eu sentia dores, cansaço e peso nas pernas por causa das varizes, comprei os comprimidos, o creme e foi maravilhoso. As dores na perna, o cansaço e o peso sumiram. E hoje, eu não vivo sem varicel. É maravilhoso. E pra ajudar a acabar com as dores nas pernas, você também pode contar com resultados muito mais rápidos usando varicel comprimidos e varicel creme. Alia o varicel comprimidos e o varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas logarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas e 46 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos trazer pra você que tá aí, daqui a pouquinho, depois do intervalo, Tribunal Superior Eleitoral vota pela cassação do governador José Melo e do vice dele, Henrique Oliveira. 5 votos a favor da cassação e 2 contra. A gente vai trazer essa informação daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí.